E não Vem Sandra, conversar com nós Diódia, baóio Não preciso expor os seus problemas não Sandra Só sobre aí pra gente conversar Não me esquecer os problemas Ela saiu Ela vai lá pro seu pv Ela falou que ia contar no pv É fake É fake É É Eu acho que eu vou dormir, né? Ó, você falou que ia ficar até 5 da manhã, foram 15 para as 3, pode ser essa faixa aí. Você tá maluco? Quem que falou isso pra você? Eu falei que ia ficar na live do pai até 2 e até 5 e ia ficar na sua. Você falou, tá tranquilo, vai lá. Então você pode ser a sua faixa aí que eu não tô nem com a sua. Não, eu não vou ficar até 5 horas.